Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Major Vitor Hugo da Reserva do Exército. Estou aqui numa das diversas milhares de fazendas goianas, no caminho aqui de Porá para Rio Verde. E me deu a vontade de fazer uma reflexão muito rápida a respeito da importância do agronegócio aqui para o nosso estado de Goiás e para o Brasil. A gente sabe que Cristalina, Rio Verde e Jataí são cidades goianas que se destacam hoje no cenário nacional na produção agrícola. E a gente sabe também que Goiás é um dos expoentes brasileiros nessa produção agropecuária. Aqui em Goiás a importância do agronegócio representa o dobro do que o agronegócio representa em termos de importância para o Brasil. Aqui algo em torno de 10% para Goiás e em comparação com as outras atividades econômicas e no Brasil algo em torno de 5%. Isso segundo dados do Instituto Mauro Borges, que eu tive acesso há poucos dias. Estive também conversando com alguns agricultores e duas preocupações agricultores goianas muito fortes deles aqui são a questão da segurança no campo. E é por isso que o nosso futuro presidente, se Deus permitir, Jair Bolsonaro, fala muito a respeito, inclusive, de conceder a questão do uso do fuzil 762 para impedir as ações criminosas do MST, algumas até terroristas, espalhando o terror no campo e impedindo o aumento da nossa produção agrícola, o que pode vir a gerar, inclusive, problemas na segurança alimentar, a questão da insegurança no campo. Outro fator que pode contribuir para a insegurança alimentar no Brasil é a questão da nossa dependência das sementes estrangeiras. Não só de sementes, mas também de insumos, de fertilizantes. E isso é algo que investimentos em pesquisa, de modo especial na Embrapa, pode ajudar a sairmos dessa situação. Então, eu estou aqui. Para mim é muito interessante estar me dirigindo para o Rio Verde, que é um dos polos agrícolas de Goiás. E eu vou ter a oportunidade de conversar com o sindicato rural, com ruralistas e a intenção de ir aperfeiçoando o meu conhecimento para poder lutar pelo agronegócio também, se Deus permitir, em 2019 no Congresso Nacional. Um forte abraço e a gente se vê daqui a pouco. Valeu!